E esse jeito é muito mais prático, muito mais simples de você pagar a sua conta de luz. Gente, é isso mesmo, dá pra pagar a fatura Energiza via Pix, em qualquer lugar, 24 horas por dia, fim de semana, inclusive nos feriados. Olha como é fácil, você vai abrir o app, o app do seu banco, vai selecionar a opção Pix e vai clicar em pagar via QR Code. Aí você pega o seu celular, a câmera do seu celular e aponta pro QR Code que tá na sua fatura, né? E você vai confirmar o pagamento e pronto, a conta tá paga e compensa, gente, em minutos. Quer saber mais? Entra lá, www.energizapix.com.br. Agora é assim, ó, com o QR Code, apontou, pagou, é a Energiza facilitando a nossa vida.